Música 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 Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, seis, um, zero Boa saúde, vamos para a saúde Música Música Sai o resultado aqui da luta do Minimal Honor em tsunami 19 a 14, uma salva de palmas para o Minimal Honor E luta sem descanso, senhores, parabéns Parabéns, parabéns, é isso, hein, comadendo